Música Salve salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e vamos pra cima deles, né? Eles estão aqui, tem um exército ali Lança jovens, lanceiros Jogar esse exército pra cá junto com as bigas Música 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 Temos uma melhor energia! Eu sou o Estudante de Athena! Apenas um! É o Acidente de Athena! Apenas um... Sem a mistura! Apenas um! Apenas um! Apenas um! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! O reforço tem observado suas unidades escondidas! A batalha! A batalha! A batalha! Estão prontos! 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 Foi. Você vai para Hades e a Ares! Você vai para Hades e a Ares! Seu caminho para Hades e a Ares! O lucro de comida está no limite, né? Seu caminho para a vitória. Nós podemos levar eles. Deixe-me atá-los! Isso é além de mim. Eu sempre faço meu emprego! Não! Fui eu que ataquei! Vamos ver se pega. Todos estão prontos! Apenas! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Certo rápido, guerreiro! Troia para sempre! O inimigo tem visto suas unidades escondidas. Trata de truque! Mais drogas! Descubra! Descubra! Vá! Vá! Cortamos eles ao meio. For examinar os tiros. Contradors! Cão! Falei! Vá! Aham試as! Seu herói está sob atento. Seu herói está seguro. 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 Se prepara para morrer, você vai ser um alias para nós. Estou forte, warrior! Fique abaixo! Fique abaixo! Pankos! Eu sempre faço meu emprego! Fique abaixo! Eu sempre faço meu emprego! Eu sei meu emprego! Fique abaixo! Eu falo com os deuses na sua parte. Fique abaixo! Não me interessa! Eu vou fazer minha prova! Fique abaixo! Fique abaixo! Fique abaixo! Se não me engano, só eles. E tinha um exército zanzando por aqui, cara. O problema é achar esses caras depois no mar, né? Oh, tá aqui pra Zeus. Muitos fortresses podem ser mais feitos. Muitos fortresses podem ser mais feitos. Nós vamos abaixar. As comentações. Bate-se! Deixe-me atingir! Massacre eles! É o nosso agora! Não vai acreditando que a gente não vai levar vocês a ferro e fogo. Vai acreditando nisso! Eles têm terra, mas é pra cá, né? Quem está procurando um peito? Minóia? É pra cá, o reino deles. Eu vou fazer certo! Tá uma chegada rápida! Isso! E quando acabar a diplomacia, eu vou ficar no vermelho de novo, caramba! Minhas linhas de suplementos estão me levando para o espaço, isso sim, né? Vamos ver o status diplomático? Eu tenho aqui um... A região aqui que se adequa ao que eu quero, hein? Aumentar recursos, pontos de habilidade do Troilo... Eu não posso esperar! E vida que segue! É, né? Simples! Vê todos esses recursos importantes! Passe fome depois! Não tem problema nenhum, né? Problema nenhum! Aumentar a madeira! Aumentei a madeira... Pedra não vai nos faltar... Hector do inferno brilhante. Estamos atingindo. Cuidado com a sua coragem! Pronto! Cuidamos aqui, iniciando essa invasão aqui para o território, em mar. Não há chance. Divinamente assistido. Em nosso caminho. Ótimo! Era uma região que precisava cair, né? O que é isso? O que é isso? Você está longe para a vitória. Uma menina de ouro, né? Deixe-me ir! Apenas, pai! A invasão aqui tá... Não é pequena não, hein? A gente iniciou a invasão total, cara. Uma invasão total o território deles. Implacável, N. Son of Zeus himself. Um... 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 Vamos lá. O inimigo está recebendo reforços. O inimigo está recebendo reforços. O inimigo está mostrado. 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 E venciamos galera, estão aí. Um forte abraço para todo mundo, se inscreva no canal do Ares, fui!